Quando ele tá empolgado, ele é muito bombom É o ratinho É bom o rato jogar assim, que ele joga sério Jogou bem, é até gostoso, dá até pra jogar uma ranqueada Eita porra Isso aí tá vendo o porno dele mesmo Tá bonito esse pornozinho ou isso aí? Pornozinho Serinho vendo pornozinho Vai brincar com seu bingolinho Mesmo ele sendo tão pequenininho Bingolinho, bingolinho é muito feio, né? Bingolinho Bingolinho Caralho, quem foi o filho da puta que inventou esse apelido Pra pênis Pra alguém que tem um negócio muito pequenininho Muito bingolinho Você precisa achar o container biológico Ô ratão Amendoim descascado, né? Amendoim no puff Amendoim no puff É o sorvete ao napolitano É o sorvete ao napolitano Não é o sorvete ao napolitano Eu vou te falar, tá mó frio aqui, mano Pô, amendoim em cima do puff total No frio, filhão? Só fica a biqueirinha de fora Só fica o amendoim em cima do puff Só amendoizinho Muito bem Container biológico localizado 10 segundos pra inserção Inserção em 5 segundos Pera que é mó merda, né, mano? Que nesse frio a gente vai fazer xixi E você tem que dar tipo uma sarradinha no ar Assim Pro amendoim soltar Não, eu fico só sentado no frio, mano Caralho Não aparece ele não Fico já sentado Sabia não Sabia não Essa é a onda Eu não tô acertando Tira a distância, mano É um negócio Ridículo Ih, tá vindo um yokai, hein Tá vindo um yokai, hein Tá vindo um yokai aí, hein Tem um echo no teto Quebra aqui, ratão Quebra aqui, ó Yokai destruído Eu tô mega zonzo Mas o meu yokai tá off Quebra onde? Fala Boa Pode vir dele, pode vir dele Eu tô aqui Ah, me pegou, mano Vai tomar um Da onde, da onde, da onde É... Na altura esquerda, patinho Dois, tem dois Não é lá no fundo É logo perto Não é lá no fundo O que aconteceu? O pudim cereja não é no fundo Tá na esquerdinha Agora foi pro fundo Foi pro fundo Foi pro fundo Vai lá, vai lá no fundo Pegou na C4 arrombado Acho que ele tá dando a volta Rato Oh, rato Era melhor a gente continuar olhando aquele corredor lá Porque ninguém tá olhando, mano Ah não, eles olhou, ok Puta, mano, eu ia matar os dois, velho Maluco, filho da puta Pegaram o coach, hein Tem um do outro lado lá, hein Fica ligeiro Fica ligeiro O que é onde, ratão? Olha, olha o corredor Vai embaixo, embaixo, ratão Aí, ratão, essa parede aí na sua esquerda Você sabe que essa aí foi a do seu ponto do campeonato Não, não, não Outra parede Aí Puxou, puxou em você, ratão Puxou não? Não Ele tentou Ah, nas grades, Drizzy Servidores, servidores Ai, ai, ai Boa, Drizzinho Brilhou muito, garoto Brilhou muito, menino Drizzy Boa, ratão Jogou muito também Um dia a gente chega lá Ou não, né Olha, olha Olha como buga o jogo Drizito Para de bugar esse joguito Lito Eu quero jogar um Battlegrounds e cita Depois dessa eu tô pitou O rato tá com o Battlegrounds? Ah, não Ah, né Os dias ele jogou lá Passou vergonha pra caralho Vamos aí, ratão? Eu vou dormir, né Por que? Ah, ratão 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 é sério, velho Caralho Em menos de 24 horas Dois corpos são encontrados no Central Park em Nova York Caralho, que merda, hein Vamos discutir aí, pessoal É um problema, velho Caralho, em Nova York é bizarro, velho Se fosse, tipo, 24 corpos na... Fala um parque 24 horas... É 24 corpos encontrados nas últimas duas horas em São Paulo, ok Mais dois corpos 24 horas O Central Park... Oh, mas dizem que Nova York é violento, né É que é grande metrópole, né, mano Não, não tem como não ser violento 10 segundos restantes 5 segundos Os inimigos não localizaram o servidor Eles tentarão isso durante o ataque Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão Cancelo lá no... no E Sério? Eu escolhi a opção... Eu escolhi a posição oposta pra defender Já entraram, inclusive A gente não fechou lá em cima, mano Eu fechei Fechou não, aqui tá aberto Eles acharam um contêiner biológico Driz, deixa a entrada aí, Driz Ah, mano Eu sempre Sempre vacilo na C4, velho É incrível, mano O padrão de morte do caralho Driz, é na sua direita aí Boa Boa time Aí Ah Eu vi Muito rápido Eu vi Aquele salto com morte Eu não vi, não Bonito, bonito Eu não vi, não Onde ele tava, caralho? Não, ele tava numa janela Da escada Circular Sabe aquela escadinha aqui? Aham Aquela escadona, na real, né? Coach, ele tá por fora Aí pelas janelas, mano Ele tá em cima de mim Em cima do Driz Coach É perto de você Tempo é nós Poxa, ele é gringo? Dá um tirito Mata o amiguito Dá um tirito Acerta um poquito Mata o amiguito Ô ratão Matou o estéreo aí Nessa janela Caraca, malandro Ah, mano A partida é nossa Aí, aí O Driz tá vendo o cara O Driz tá vendo o cara É, o Driz Tá vendo o cara Boa Boa Driz Meu Deus Meu Deus Driz com o meu pixel O cara sofreu Foi um belo pixel Que você comeu Pode comer Que o rato arrepia Deu até fome Eu queria comer um pernilzito Eu queria comer macarrão Com molho branco Hum, já pensou, ratão? Eu fui no restaurante Esses dias Que era Rodízio de massa E tinha carbonara livre Caralho Rodízio de massa É absurdo, né, velho Caralho Nada pode ser mais gordo Só um rodízio Sei lá De brigadeiro Era rodízio de pizza De tudo Antigo de macarrão De lasanha Na porra toda Que você possa imaginar, mano Caralho Lasanha, cuzão Puta Nossa, nossa Nossa, nossa Queria ser vizinho do Driss A gente ia no restaurante Todo dia E é mal barato, mano Trinta e poucos o bagulho É muito louco Aqui um desse aí Seria no mínimo 200 reais Queria comer uma piscina parmigiana Que nem aquele dia de comer lá Piscina parmigiana Pô, aquele dia eu tava zoado Não senti nem gosto Daquele parmigianinha lá, mano Se fosse hoje, puta Eu comia aquelas duas Paradas Do olho fechado Comia, ratão? Localize o container Eita, vai lá, né Nego, tá soltando Vídeo de Red Dead 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 2 Arrodondado agora Cala que é? Nego, tá o que? Os fake do Red Dead 2 Filhão, tá todo mundo Caindo no menu do Fifa Lá Menu do Fifa Tem, Nego que tá soltando Nifer egg do Red Dead 2 Já, ó Tá todo bombeira tudo Maravilha O container biológico Foi localizado Ué, garagem, hein Insertão em 10 segundos E Nego, tá notando Gameplay de Last of Us 2 Tem, muito gameplay Ih, GTA 6 GTA 6, Marlândor É o jogo que menos lançou E que mais tem gameplay No YouTube Da história do planeta Pegou ali em cima Driz, cuidado em cima Aí que tinha um buraco na parede Driz, em cima tem, cara Playmaw posicionado Rodrigo, quebra o choque aqui Com a Twitch Da garagem, irmão Já, já Nossa Esse moleque vai chorar Fica vendo Peraí, peraí Sem carregadores Ah, mano Em cima, rato Em cima, rato Descendo Puta, vacilei Descendo Não tava esperando Esses caras Eu até tava esperando Tava mirado Puta, eu não tô jogando Bem de Akog Hoje, não Ouviu os passos Do arrombado Oxi, esses buracos Tudo bugado Aí É que tava com choque Esse cara que me matou Driz O que tá na esquerda É perto da escada E o bench Na direita Acabou Minha munição Passou Eu vi Não, não, não Vai não Tá fechada Mantenha lá naquela porta Eles não tem como te pegar De outro ângulo não Deitei Boa bala Boa bala Boa bala Ah, atrás de você Boa estarinho Nossa, jogou demais Demais Ah, o Driz me passou Na última rodada Sério Nossa, eu dei uma Eu dei uma boquinha No Jäger Se eu não Dá ninguém Pô, eu vacilei O cara vindo correndo Eu escutei o cara Liponzito Como está Lipon Meu amiguito Joga GTA Não joga Bato Grito E o Drizinho é F-Editor É O Drizinho é F-Editor O Drizinho é F-Editor